Fala tio Chico, boa noite. Tio Chico, eu tenho uma CG 160 Start, tá com 48 mil, já assisti muitos seus vídeos, aí eu tô querem nos vender essa moto e tal, né, pra pegar uma moto custom, mas eu nunca tive uma moto custom, só desde uma Mirage 150, aí eu tô, o que você acha? Eu tô em dúvida entre a Chopper 150, da Raul Ju, né, ou então a Mirage 150, o que você acha aí? Valeu, um abraço aí para o pior canal do YouTube. Eita zorra, eu tive que botar os tiroteios, porque é em sequência, é um com a brosta, outro com a CG 160, rapaz, é muita bomba junta, viu? Eita zorra, ó, ô, ô, Eduardo, você tá lascado, 48 mil, fio, 48 mil, tá quase na boca do gol, caraca, velho, na boca do gol, fio, você tá no cabelo do Fufu arrupeado do negócio das coisas, eita zorra, isso passou do lado. Ô, Eduardo, faz o seguinte, vende essa bosta logo, se você puder, claro, né, e aí pega, se você quer economia, pega a Chopper, a Chopper é economia, tá? A Meteor não é economia não, a manutenção é mais cara, viu, fio? Se você quer uma moto mais robusta e tal, né, aí a Meteor te atende pra uso urbano, é mais robusta, agora a manutenção é mais cara, agora a Chopper é economia. A Chopper é mais econômica, em tudo, manutenção, consumo, se você quer manter a mesma economia da sua CG de plástico, e quer ter uma custom mais durável, motor robusto e econômico igual, a Chopper vai te atender. Agora, se você quer uma custom mais robusta, mais com manutenção cara, vai de Meteor 350, que equivale a 250, tá bom? O relógio tá contando, enfim, vê, Eduardo, 48 mil, é 48 mil, eita. Um beijo. Próximo, foi bem perto, achei que eu fico mais relaxado agora. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.